Olá, não, não, não. Tudo bem com vocês? A nossa aula de número 15 está na página 226, capítulo 9. Então, eu vou fazer a resolução, ou seja, a correção do exercício número 5, envolvendo sistemas de equação de segundo grau, tá? Pra fixar um pouco melhor esse conteúdo. Então, a nossa letra A do exercício número 5, ela é composta, nosso sistema aqui, por duas equações. X mais Y igual a 5 e X ao quadrado menos Y igual a 1. Então, lembrando das nossas aulas anteriores, como que eu resolvo um sistema de equação? Por esse método aqui, nós vamos simplesmente isolar. Então, na primeira equação, eu escolhi pegar o Y e isolar ele, mas poderia ter isolado o X. Por que a opção de isolar o Y? Porque na segunda equação, se a gente fosse isolar o X na parte de cima, na primeira equação, ao substituir o X, o valor dele aqui no lugar, aí você teria que fazer o quadrado desse resultado. Então, pra evitar esse tipo de problema e atribuir aqui a distributiva, o método mais simples aqui é você estar isolando na primeira equação o valor do teu Y. Então, Y ficou igual a 5 menos X. Logo, isolei na primeira, vou pegar a minha segunda equação, e no lugar do Y, eu vou estar substituindo o valor que eu isolei. Então, no lugar do meu Y, eu vou substituir. Ficou assim, X ao quadrado menos, abre parênteses, o valor do meu Y está aqui. E 5 menos X é igual a 1. Lembrando, quando nós temos um parênteses e na parte externa você tem um sinal, você tem que estar atribuindo a distributiva. Fazendo o jogo de sinal bem certinho, isolando e colocando tudo para o mesmo lado, chegamos a uma equação de segundo grau completa, onde eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. A partir daqui, você pode estar utilizando os métodos vistos nas aulas anteriores. Eu utilizei o método soma e produto, tá? Para quem não lembra, você precisa pensar em dois números que somando tem que resultar em menos B sobre A, e esses mesmos dois números multiplicando tem que dar C sobre A. Então, resolvendo aqui, eu sei que somando tem que dar o resultado menos 1, e multiplicando tem que dar o resultado menos 6. Logo, os possíveis valores para o meu X, meu X' vai ser 2, e meu X' menos 3. Então, depois que você encontrou as suas raízes, o que você tem que fazer? Então, os possíveis valores para X. Como você encontrou 2, é uma equação de segundo grau, o sistema de uma equação de segundo grau, você vai ter dois pares ordenados, né? Ou um, ou nenhum deles. Aí, nesse tipo de exercício aqui, você tem dois possíveis valores para X. Logo, você vai ter dois possíveis valores para Y. Então, voltando na primeira equação, o que você vai estar fazendo? Pegando lá o valor que você isolou, e uma vez você vai fazer a continha com o teu X', que você acabou de descobrir que é 2, e a outra conta com o teu X'', que você também acabou de descobrir que é menos 3. Copiei de novo aqui a primeira equação isolada, substituindo o lugar do X por 2, resolvi, cheguei num valor Y igual a 3. E a segunda parte, substituindo o X por menos 3, lembrando que tem que respeitar os sinais, fazendo aqui o jogo de sinal, chegamos em Y igual a 8. Então, acabei de descobrir que a minha solução ficou o seguinte, solução igual o meu primeiro par ordenado, sempre as nossas coordenadas, né? Nosso par ordenado vem o X primeiro e depois o Y. Ficou o seguinte, primeiro par ordenado 2 e 3, e o segundo par ordenado menos 3 e 8. Mudamos um pouquinho a forma de cobrar os exercícios, mudei um pouco, tá? Então, assim, o que vocês vão estar desenvolvendo? Exercícios de fixação, página 230, o exercício número 1. E exercício que tem que ser postado no AVA, página 226, o exercício número 7. Vale ressaltar, é importante fazer os dois, tá? É um conteúdo de extrema importância, gosta muito de cair em vestibular, então, assim, quanto mais você está fazendo, melhor pro teu desenvolvimento. Então, tanto o exercício de fixação, como o exercício que você tem que postar no AVA. Porém, o que você precisa postar lá no AVA, nessa aula, vai ser o exercício, na página 226, o número 7. É sobre esse conteúdo aqui, é só pra fixar um pouco melhor, tá? Abraços, bons estudos, e qualquer dúvida, eu estaria à disposição nos nossos horários do chat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho